Nasci na Estefânia, no Hospital da Estefânia, a 6 do 6 de 83. Às vezes não me lembro muito bem, mas tenho que saber de ser pequenina. Bem disposta, divertida, com muito bom feitiço, sempre. As coisas nunca eram complicadas. Posso fazer isto? Não. Está bem, então vamos fazer tudo bem. Depois, para aí, aos 10 anos, começou a dizer que nem era bem que queria ser atriz. Era mais, não sei bem se quer ser atriz, eu quero fazer projetos, porque era mais a terminologia que ela ouvia lá em casa. E queria ser atriz, mas também queria fazer espetáculos, também queria fazer... Não era bem só querer ser atriz, obviamente, ia tudo em que se encaminhava para que ficasse no meio. Eu cresci no meio de artistas, os meus pais são produtores, eu cresci rodeada de ensinadores, de realizadores, de produtores, de atores, de figurinistas, de sonógrafos, músicos, e de certa maneira isso estimula, eu não acho que tenha, que é hereditário, mas há tantos exemplos também de arquitetos e de médicos, que são gerações e gerações, não é? E de certa forma foi influenciada por todos eles, e eu cresci com todos eles. Mas isso é natural, como os filhos dos arquitetos vão para arquitetos, os filhos dos médicos vão para médicos, há assim uma coisa de gerações, porque são as influências que eu vejo em casa, não é? E só um bocadinho depois é que começou mesmo a ser, a querer ser atriz. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Cheguei a investir aos teatro, a assistir aos ensaios, a subir aos textos de cor, a crescer em platos de cinema, não é preciso me tirar em silêncio, porque acho que é uma coisa que me habituei desde pequenina, que não podia abrir a boca num platô, nunca passei por cima de um charrião, nunca passei à frente de uma chimera, são coisas que aprendi de pequena, de crescer assim nos bastidores. Aquilo era uma coisa muito familiar, e então não tinha essa responsabilidade, porque era assim, ela ia sempre comigo, não é? E sobretudo porque as gravações da grande noite eram, agora já não me lembro bem, mas ou era ao sábado, era à sexta-feira, exatamente, era à sexta-feira. Portanto, ela no sábado não tinha aulas, pedia comigo, ia para lá comigo a noite inteira ver as gravações. E ou estava sentada na plateia ou estava no palco a fazer qualquer coisa. Portanto, aquilo não era bem uma responsabilidade. Ensaiava lá sozinha com o Filipe e com o Fernando Heitor. O Filipe e com o Fernando Heitor. O Filipe e com o Fernando Heitor. personalidades muito fortes do mundo artístico. E eu acho que sim, que teve um fator muito importante neste meio onde eu cresci. Mas eu também acho que não sei fazer mais nada. Agora, eu costumo dizer que se eu não tivesse tido esta minha vida, eu sou muito feliz, mas se eu não tivesse tido a infância que tive, a adolescência que tive, se eu não tivesse crescido neste meio, se eu não tivesse tido a família que tive, rodeada das pessoas que tive, eu seria outra coisa completamente diferente. Ela quer mesmo ser atriz. Ela quer mesmo fazer projetos artísticos que a completem, que a façam crescer. Era um bocadinho crucificada por ser filha de dois produtores, então sempre tive aquele estigma de ou porque era filha dos produtores, ou eu própria senti que se calhar era só porque era filha dos produtores que aqui andava. E então, e queria ter outras oportunidades de trabalho. E então foi quando surgiram as Confissões do Adolescente e eu monto a minha produtora com a minha mãe. Eu só não sei se esse bicho, essa coisa que me parte, é vontade de morrer, ou é obra de arte. Malta, hoje eu acordei muito cedo e fui para a merda do meu lição, achei que o meu lance é uma merda. Eu fui lá fazer um teste de matemática, mefu. Depois eu fiquei lá só para fazer a segunda chamada de química, mefu. Depois eu fui para a aula de inglês e era aula de vídeo no inglês, foi maceca, maceca. Então eu fui para o canto, mas foi maceca no canto, maceca, maceca, maceca. Então resolvi voltar do canto, bolei-a com a mãe da Mary. Fiz. Bolei-a fixe com a mãe da Mary, só que no meio do caminho a mãe da Mary encontrou a mãe da Nini e as duas resolveram ir para estar para o Colombo. E a por acreditar nisso, e por não ser uma coisa, um desejo vão, que eu me empenho tanto a trabalhar com ela e a ajudá-la a concretizar os projetos que ela tem. E foi naturalmente, ela, como era produtora, a primeira vez que ela quis montar uma peça, que foi as confissões de adolescente, veio ter comigo e disse, vamos montar uma peça. E acabámos por fazer uma empresa às duas, às magníficas produções. Mas eu estou-me a cagar, porque eu estou-me a cagar, porque eu estou-me a cagar, porque eu estou-me a cagar, eu estou-me a cagar, eu estou-me a cagar. E sabem porquê? Porque hoje é sexta e amanhã é sábado, e depois amanhã é domingo. E muito sol, muita curtição, muita indústria. Não disse que então já estava no Vasco. Desde as confissões de adolescente, foi a primeira vez que mostrei um teatro profissional. Não fiz o conservatório, por opção, não quis fazer o conservatório. Fez-se por preconceito, por influência, por aquelas coisas... Não sei depois também, não sabe explicar, passados estes anos, porque é que eu não fiz de facto o conservatório. Mas depois as coisas foram-se atropelando, eu comecei a ter oportunidades de trabalho, e depois, primeiro era porque era o Mário Barroso, e era o Milagres do Salomé, não podia dizer que não, depois era muito importante, depois era o Romeo e Julieta na cornucópia, com o António Pires, eu também não podia dizer que não, então as oportunidades foram surgindo e cada uma era mais importante que a outra. Não é paixão. Quando não estou apaixonada, aquela coisa chata, é assim uma pancada, uma pancada muito forte. Ah, é só pancada, mas eu também não estou nada preocupada, porque no dia que eu que estive com ele, isto passa. E no sábado de manhã eu fui para a praia. Eu aprendi a representar, a ver os outros a representar. E isso, por exemplo, eu noto em cada trabalho meu, sempre que vou me preparar para um filme ou uma peça de teatro, eu vou ver muitas coisas nessas alturas. Acho que é a altura que eu vejo mais coisas, mais filmes, mais peças de teatro, que vejo mais espetáculos, mais livros, até às vezes a nível de pintura, de artistas plásticos, às vezes que são assim, que nos despertam outras ideias. Marguida sempre teve imensa consciência de que era produzir imagem. Foi sempre estimulada nesse sentido. Mas Marguida é uma pessoa muito engraçada de ver aparecer, e de ver a evolução dela. Tem sido muito interessante. Tem evoluído muito bem, sobretudo com o trabalho que vai fazendo em teatro, que de facto é onde vai buscar toda a formação que ela acabou, que não teve, porque fez um curso de dois anos, enfim, aquilo que havia. Mas no teatro vai buscar toda essa formação, porque cada peça, como tenho trabalhado com ensinadores bons, cada peça é como se fosse um workshop, porque aquilo são dois meses de ensaios, em que, de verdade, são cursos intensivos de representação, porque se o ensinador for bom, pede mais, ensina, pede e aprende-se a ir buscar emoções e coisas. Portanto, acho que sim que cresceu. Acho que cresceu de uma forma muito limpinha, muito... muito séria. A minha mãe e os amigos dela olharam-me com um olhar tão aflito. Foi então que a minha mãe me chamou para um canto e disse-me Maggie, hoje aconteceu uma coisa muito triste. o nosso chasmim morreu. Nem me dei conta que a morte era eterna. Passei a tarde a passear num jardim zoológico. tinha feito as confissões do adolescente, as pedras rolantes, tinha feito espetáculos direcionados sempre para públicos jovens, uma linguagem jovem, descomprometida, muito pouco convencionais, os espetáculos, e, de repente, o Romeu e Julieta, para mim, foi assim, ultrapassar todos os limites, que eu achei que não eram possíveis ultrapassar, assim, achei que nunca faria tanto como fiz. Não é que eu tenha feito grande coisa, eu digo isto só porque, em termos corporais, em termos focais, em termos de construção de personagem, eu achei que aquilo nunca mais ia acabar, parecia uma bola de neve. Estava atrás de notícias, e para mim, cada boca que pronuncia o nome de Romeu, tem uma eloquência celestial. Então, Ana, novas metrases. O que tens aí? São as cordas, como eu te disse que fosses buscar. Sim, sim, são as cordas. Para fazer a Julieta, é preciso duas coisas, para já é preciso ser boa atriz, e depois é preciso parecer uma adolescente. Eu digo parecer porque a densidade do papel e a dificuldade do papel é tal que é muito difícil encontrar uma pessoa muito nova que tenha maturidade como atriz para fazer esse papel. Ora, a Margarida, não sendo na altura uma adolescente, tinha essa maturidade e juntavam-se as duas coisas. Eu escolhi exatamente por isso. E o António Pires, para mim, é o meu... É assim, o meu mentor, é assim, o meu pai, porque eu lembro-me nos primeiros ensaios, eu, Pires, deixa-me a ensaiar, deixa-me a ensaiar. Ele nunca me punha a ensaiar, obrigava-me a estar ao lado dele. Então eu ficava horas e os ensaios eram tabelados, às vezes podia haver facilidade. Se tivesse um compromisso de manhã ou à tarde, eu ia a todos os ensaios e estava sempre ali e sublinhava tudo e escrevia tudo e estava o tempo todo ao lado dele. E foi muito importante, assim. Ela assustou-se. Eu sempre confiei muito nela, mas ela estava um bocado assustada. Olhava para o texto e não sabia como é que se fazia aquilo, não sabia como é que ia dizer aquelas coisas e depois via-nos a ler e a investigar e, portanto, acho que foi assim o primeiro trabalho, acho eu, não tenho a certeza, mas acho que foi o primeiro trabalho onde a Margarida teve uma necessidade de se preparar, ou seja, de estudar muito o papel, de perceber muito bem o que aquilo quer dizer, não é? E, sobretudo, o que é que se quer dizer com aquilo. ...fecheiros e jamais penseis na liberdade. Oh, terra de letrano, transforma-te de novo em terra, perde os movimentos em que o mestre Cachão despece sobre ti, Romel. O meu querido amigo de Baldo, corteias, cabalheiro honesto, o que eu tivesse vivido para te ver o outro. Que tempestade é essa que se aprendam contrárias direcções? E depois pegar nisso e ser fácil para as pessoas sentarem-se numa sala e ouvirem e ser muito coloquial até. E, portanto, o trabalho, basicamente, o trabalho onde ela teve mais dificuldade, onde ela teve mais atrapalhada, foi esse, foi o trabalho de investigação. Mas depois ela começou a aprender a fazer isso e mais do que isso, a ter imenso, imenso, imenso prazer em investigar, em ler coisas que tinham a ver com o que se queria dizer na altura. Quando comecei a ler foi caótico. Foi um dos maiores exercícios que fiz até hoje, sobre o termos dramaturgia. Mas acho muito importante ler os clássicos e, sobretudo, ler Shakespeare. Acho que é, assim, uma escola para qualquer ator. Mas, porque muitas vezes uma pessoa, quando está a ler, passa os olhos pelas coisas e não é necessário fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta leitura. E, de repente, quando nos calha a Julieta nas mãos, não há uma palavra que possa passar em mão. e, então, eu lembro-me que dos meus desafios era uma tirada de 15 linhas em perguntas. É uma pergunta que tem 15 linhas. Eu hoje consigo 15 linhas porque eu lembro de quanto tempo ainda tenho o teste à minha frente e que não acabava. Eu lembro-me de uma situação concreta em que ela começou a fazer o monólogo em que a Julieta se vai matar, que na altura era com uma rosa e aconteceu, isso o público nunca viu, aconteceu no ensaio. foi a primeira vez que ela conseguiu fazer aquilo e foi maravilhoso assistir a isso. Romeu, meu Romeu, é por ti que eu me visto. depois disso, fiquei com uma grande crise existencial a achar o que é que eu ia fazer depois daquilo porque, de repente, parece que há sido um vazio muito grande que não há nenhum projeto que depois chegue para compensar aquilo ou que ultrapasse ou que algum desafio que seja tão bom quanto esse. mas isso acontece depois também muitas vezes depois habituai-me com outro tempo. Por isso é que eu gosto de trabalhar com tantos realizadores e ensinadores diferentes porque cada um depois me acredito que me vai fazer chegar a sítios diferentes a lugares diferentes e me vai obrigar a desafiar de uma maneira diferente. O João se calhar já sabe como é que eu trabalho já sabe que por aquele caminho vou fazer bem e às tantas não me apetece fazer bem pedece-me ir para outro caminho para me obrigar a fazer outras coisas e por isso é que me apetece trabalhar com outros realizadores e outros ensinadores que de repente me tirem o tapete e aquilo e pronto e nessa altura eu apetece-me desistir mas depois vou gostar muito de fazer e isso a mim é muito é muito importante quando acho que deixar de sentir a capacidade de ser desafiada ou estimulada ou própria eu não me senti capaz disso deixa de fazer sentido representar. Porque em teatro as pessoas pegam no texto e começam antes de ir para o palco estão uma série de tempo à mesa a estudar o texto à mesa para saberem qual é o caminho para onde aquilo conduz para que tipo de interpretação o que é que aquela pessoa ou aquela personagem é em televisão tem os textos com 15 dias de antecedência vai lendo estuda hoje para fazer amanhã por exemplo este último papel que ela fez a Maria da outra aquilo ao princípio eu li os primeiros 15 guiões não parecia nada assim como é que uma pessoa pega numa coisa desta? o que é que faz? porque umas vezes parecia uma miúda só muito certinha e muito e ela lá inventou um caminho para aquilo e ficou engraçado pronto a dada altura fez dela uma miúda malcriada caprichosa depois de repente o texto deixou de ser assim então passou a fazer e tem graça e tem graça essa procura não é? mas pronto lá está quer dizer eu sinceramente eu só reconheço imensas qualidades na minha filha e há de ter alguns defeitos há de haver pessoas que não gostam dela eventualmente mas eu acho uma de acho mesmo que ela conjuga imensas qualidades uma delas por exemplo é ser inteligente mesmo a procura de 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 construir o personagem é inteligente não é piroso não é fácil não é fuleiro é inteligente só tens só tens este decorco só não tenho dois decorcos é por isso que eu acho que não vou fazer tudo hoje em sempre de sempre de brincadeiras várias e temos brincado ultimamente nesta coisa de sermos atores em novelas e eu tenho imensa consideração pelo trabalho dela sobretudo pela o progresso que tem vindo a a ver a parecer a uma margarida diferente daquela que eu conhecia e tem sido muito interessante conseguia pôr uma uma densidade nas coisas e uma verdade que eu acho que que é muito boa e e às vezes é difícil de fazer não se ficar não se ficar pela rama não se ficar só para guiar os textos meter humanidade nas coisas a parte que eu mais gosto é a construção dos personagens para mim é o lado mais interessante que assim trabalho de casa gosto mesmo de trabalhar muito em casa até para poder chegar apresentar um platô ou um ensaio e poder apresentar alguma coisa e depois gosto de ser encaminhada pelos pelos ensinadores gosto sou bem mandada adoro ser dirigida gosto mesmo de ser dirigida mas gosto de ser dirigida com conhecimento então para poder para poder de repente se me pedirem para ir para a direita estou tão a parte de tudo que posso ir para a direita para a esquerda tanto faz o que é que vai fazer sentido acho das coisas mais mais gratificantes para um ensinador ou para alguém que está a tentar criar alguma coisa em conjunto e o teatro é isso é eu a Margarida o cenógrafo uma equipa tentarmos fazer uma coisa em conjunto é muito gratificante para o ensinador que é a pessoa que lança as questões que lança as ideias o que quer fazer é muito bom que as outras pessoas da equipa consigam compreender e fazer isso e isso nos atores é muito às vezes é difícil às vezes as coisas não são tão 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 fáceis como depois nós vemos no processo de trabalho mas a Margarida é muito é muito generosa nisso ela consegue dar-se de tal forma projeto tentar compreender de tal maneira o Alist foi uma peça que nós fizemos da Cat Ruth Stein que é um texto que é um texto falado em inglês e em português ao mesmo tempo portanto em simultâneo e que é uma coreografia ou seja a capacidade de entrega que é preciso para aqueles atores fazerem aquilo porque eles não percebem o que estão a dizer o corpo tem que investigar o que vão fazer com o corpo tem que se expressar de uma forma diferente da que estão da que estão a fazer e para além de terem de terem que fazer isso tudo eles ainda têm que me compreender o que é que vai na minha cabeça e depois passar para o público porque eu não vou para lá fazer isso são eles que o fazem e a Margarida faz isso faz isso de uma forma muito bonita e é por isso que eu também gosto de trabalhar com ela eu tenho acabado o tempo de viver fui para a Austrália dois meses onde fui escrever o Margarida na Austrália e antes de ir o João disse quando é que faltas a Austrália daqui a dois meses é porque daqui a dois meses não me dá jeito nenhum quer dizer agora não me dá jeito nenhum porque não porque eu tenho um filme não sei o que e na altura era assim secretíssimo era assim segredo do Estado e então quando chego da Austrália ele entregou-me comecei a ver a primeira versão do Leão muito interessante e foi quando fui estudar a história depois eu sou insuportável nisso porque de facto por exemplo tive o apoio de uma psicóloga na altura que leu o livro todo de Carolina e que fez um traço psicológico da Carolina em si que depois me ajudaria a construir o personagem eu lembro por exemplo dela ainda cedo aos 16 anos por aí dizer vai ser tão bom quando eu tiver 18 anos vou poder votar porque ela todos os anos não é todos os anos creio-se a Deus os governos passaram a durar um bocadinho mais mas cada vez que havia eleições ela ia comigo e ficava queria tanto votar também porque vou sempre votar obviamente e esses princípios foram incutidos de ter opiniões de se comprometer de tomar partidos e ela achou que tinha confiança no António Costa e empenhou-se mesmo não foi lá só dar a cara empenhou-se mesmo foi para a rua foi falar andou na rua a fazer campanha com o António Costa não tirou só umas fotografias acho que ela acho que por exemplo tenho pena que não se faça mais não haja mais hipóteses fazermos mais teatro em Portugal mas e sobretudo peças destas como acabei de falar como o Romeu e Julieta mas a Margarida apesar das peças que eu convido para ela fazer ela tem-me continuado a convidar para as peças que ela empreende e para as peças que ela quer fazer e temos passado por alguns tipos de textos sempre muito diferentes uns dos outros que ela quer gosta de experimentar gosta de experimentar coisas mais psicológicas por exemplo este último trabalho que fizemos que se chama Noite dos Assassinos era um texto mais psicológico mais denso mais um trabalho muito mais que tem a ver com o método com uma coisa muito mais emocional então de repente há assim uma quantidade de assuntos que eu ainda gostaria de trabalhar um dia e que gostaria de apresentar direcionado exclusivamente para este target que eu acho que há sempre quando dizem que os jovens não são interessados ou que não andam aqui a fazer nada e eu ainda me sinto uma miúda aos 25 anos é porque também às vezes acho que não se conseguimos chegar até eles e isso interessa-me enquanto atriz ou enquanto produtora trabalhar e explorar isso e foi assim que surgem as magníficas produções da minha produtora e comecei a fazer a produzir as minhas próprias peças de teatro e hoje em dia é assim que estou depois da noite dos assassinos foi o último espetáculo e que espero novamente poder voltar a fazer outro espetáculo eu faço as porque eu gosto de representar eu gosto de escrever eu gosto de fazer coisas por mim para me sentir bem e porque não consigo estar parada mas quer dizer é para alguém ver é para alguém gostar é para alguém apreciar seja um público em teatro um público de cinema um público um leitor e então quando o resultado foi quando é positivo e eu recebo cartas e e-mails e sinto que as peças ou que os livros que eu escrevi chegaram e tocaram o público então é porque não estou enganada e porque me corrompei estar sempre em paz com as pessoas procura é uma pessoa que cresce que está a crescer muito bem formada muito muito correta muito honesta fico mesmo com a vida dela dela ser uma pessoa tão bonita e ter esse e isso já não passa pela educação que eu dei percebe já passa já é o caráter dela já são as opções dela na vida eu acho que ela vai continuar a fazer isto que faz porque ela gosta de fazer isto que faz e não tem outra saída é A CIDADE NO BRASIL